Precisa acompanhar agora um dia de atividades do Iris. Desde os primeiros exercícios físicos que começam pontualmente às 5 da manhã até o último começo da noite, que não tem hora pra acabar. Depois de 30 minutos correndo na equipeira, mais 30 minutos de musculação, Iris toma banho e vai pra mesa do passado da manhã com a família. É impressionante do goi físico que o Iris tem, que põe maratonas, que tá sempre trabalhando, tá sempre querendo ver, acompanhar a cidade, principalmente, coisa que com certeza mesmo jovem talvez eu não conseguiria fazer. Falando 15 pra 7, Iris reúne os principais assessores de informatamento e discute os assuntos sobre sua campanha ao governo de Goiás. Foi 7h25 da manhã e atendendo a convite de diretores e funcionários dessa empresa, Iris veio trazer sua mensagem a eles. E às 8h30 da manhã, Iris e o Deixe vai estar no bairro Norte do Rio para uma caminhada e um contato caloroso com a população. 11 horas. O cenário e o Iris chegam ao estúdio na hora marcada para a gravação do nosso programa eleitoral. Iris, nós estamos te acompanhando desde as 5h da manhã nos seus exercícios físicos, reuniões, passeatas, carriadas, ou seja, tem que ter muito pique, né? Pois é, minha vida tem sido sempre assim. O homem público precisa ter à disposição e muita dedicação. Em minhas administrações, eu mesmo em campanha, estou sempre em movimento para atender as pessoas que nos procuram. Iris, Goiás é um estado muito grande. E sendo governador, novamente, como você pretende atender a tantas regiões, a tantas cidades? É, são 246 municípios. Cada um se distingue pelas suas potencialidades, sua vocação econômica e os traços sociais da sua população. Então, o governante tem de ter sensibilidade para entender essas diferenças. Sendo governador, vamos criar um governo itinerante, como fizemos nos meus dois governos anteriores. A cada 30 dias, eu e os meus secretários, vamos desbaixar de uma cidade do interior. Vamos reunir ali com representantes dos municípios da região para discutir e encaminhar a solução dos problemas. Muitas soluções já serão encontradas na hora. E para reforçar esse trabalho, convidamos para ser o nosso vice-governador, o deputado Marcelo Menno, que é do entorno de Brasília. Isso mesmo, Iris. Você foi o governador, você cuidou da atenção especial de cada município e de cada região do estado. Infelizmente, nos rios com o governo, o entorno foi esquecido. E temos aqui as cidades que mais crescem população em todo o Brasil. Da mesma forma, crescem a falta de segurança, a falta de atendimento à saúde, a falta de água tratada, de esgoto e de todos os serviços públicos. Quero reafirmar ao eleitor, Iris sendo eleito, vou desfachar aqui do entorno, como seu representante direto, para solucionar de forma eficaz e definitiva os problemas da região. E vamos contar também com o apoio da futura presidente Dilma Rousseff. Melhor proposta possível. Melhorou Goiânia, agora que é melhorando o interior do estado. Vai cuidar do povo dele. Vai continuar. O Iris vai lá e o nosso povo vai ver o que é o Iris e o que é o nosso povo, que diz o Iris, vai estar vendo. Uma vez, com certeza. Agora, uma hora da tarde, o Iris participa de uma carreata e a americana do Brasil. O Iris também quer estar no meio do povo. Olha, eu me realizo. Eu me emociono. Eu posso acreditar cada vez mais no futuro quando vejo o povo de Goiás assumindo uma posição política de determinação e de confiança no futuro. e às três da tarde é a vez de Alperinópolis receber Iris representes para mais uma carreata e mais contato com o povo. E isso... Eu saí de Navarro. Eu matino. Eu sou a manhã da vez. Iriferenci. Iriferenci. Bora. Olha de distância. Às cinco e meia da tarde, a carreata de Iris representes Chega a Aracu e movimenta a cidade. Como foi, sem visitar o exterior e de presente o Volta do Nacional e às oito e meia da noite vai vir com um grande domínio do lado Fim Social e Goiânia. Vem morrer, já na hora, vem fazer acontecer. Tudo se faz agora, nesse novo amanhecer. Eu queria cumprimentar o índio, nosso candidato a governador do Goiás. Votar seguindo a presidente e ir e receber no governador. Essa é a garantia de muito mais de um movimento para o Brasil e para Goiás. Peço o seu voto para ser o seu governador. Que Deus abençoe a nossa campanha.